E também um dos pontos turísticos que tem aqui, que todo mundo conhece, é o restaurante de Dona Mocinha. Que já está aqui há muito tempo, só que assim, de Mocinha não tem mais nada. Não, brincadeira, ela continua Mocinha, mas esse é um grande ponto turístico aqui de Jupi. E por coincidência, o local do restaurante era a casa do meu avô. Se der coragem, eu vou lá pedir para entrar e falar com ela, mas também não der porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu também não vou andar para o Jupi, tem um monte de bairro conhecido e tudo, mas eu sou preguiçoso, vou andar aqui só no centro. Você que não conhece o Jupi, você vai conhecer o centro de Jupi, porque eu sou preguiçoso, é isso aí. Aqui também, em outro lugar muito conhecido, é a Praça de Velho, que realmente é tão velho, é muito conhecido, que aqui está todas as informações que você precisa da praça. Para você ter uma noção de que a praça faz jus ao seu nome. Eis aqui a Praça de Velho, com todas as informações que você precisa. Outro lugar também muito conhecido aqui é a Cabeleireira Mônica, a qual basicamente eu acho que todos os Jupi já passaram por ela, inclusive eu. E uma coisa muito incrível aqui na Praça de Velho é que ela desafia a gravidade. Por exemplo, fez esse escorregador. De vez em ser virado para a parte da cidade que desce, não, a parte que escorrega é virada para a parte que sobe da cidade. Ou seja, aqui em Jupi, a gente desafia a ciência porque a gente é desses, entendeu? Só vai de moça. Só vai de moça. Pra bará 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 bará. Ih, ficou assim. Outro lugar também conhecido das cidades são as escolas. Estamos aqui, por exemplo, na Herência Abastão Teagre de Oliveira, onde eu passei muita parte antes de ir para o ensino fundamental e também fiz aqui o meu ensino médio. Bom, talvez uma hora ou outra apareça aqui para dar alguma informação que eu esqueci ou falar alguma coisa. Nas escolas a gente não pôde entrar por causa do coronavírus, então eles estavam restringindo o acesso para pessoas que vêm de fora. Claro que eu podia falar com a diretora e marcar uma hora, mas estava com preguiça de voltar outro dia. Então eu queria gravar tudo em um dia só, então eu não voltei. Então por isso que a gente não podia entrar nas escolas para gravar por dentro e eu mostrar os lugares que eu ficava chorando sozinho em depressão. Estamos aqui também no local que é a Academia das Cidades, onde aliás antes era um parque infantil. Aqui é o lugar onde todo mundo vem com aquela promessa de que esse ano eu vou entrar no mundo fitness, aí dá uma semana de volta e corrida por aqui, depois não vem mais. Que aproveitando, é do lado do cemitério, que assim, se você já não alguém está mais, você segue reto e se enterra. Que aliás eu acho que isso foi arquitetado, eu acho que é isso aí mesmo. Que aliás tem uma foto do meu pai aqui no parquinho, olha aí vocês. Ué, esse não parece com eu? Eu posso dizer que eu viajei no tempo. Uma coisa que eu gosto muito aqui são essas árvores, que são bem e bem antigas. Como vocês viram, tem até na foto do meu pai, eu vou mostrar aí de novo. Elas já estão aqui há milhares e milhares de anos, e os primeiros habitantes, os primeiros dinossauros, os primeiros todos. O outro local também aqui é o cemitério, que isso aqui não é só um cemitério, entendeu? Ai meu Deus, um cadáver, um esqueleto. Vai mesmo, cai. Morte já está no lugar certo. Aqui não é basicamente nem um cemitério, entendeu? Isso aqui é basicamente todo o histórico de navegação de Jupim. Porque eu tenho certeza que todo mundo deve estar aqui, desde os primórdios. A gente espera que todo mundo esteja aqui, né? Porque se morreu e não tiver mais... Exatamente, eu não quero ver ninguém aqui fora do lugar não. Tem também a escola municipal, que todo mundo conhece, que todo mundo diz que é uma prova de sobrevivência. Se você passar por aqui e sobreviver, você pode ir para qualquer lugar. Mas não é mentira não. É também, mas não é não. Eu já estudei aqui no ensino fundamental. É porque é a escola municipal, entendeu? Então tem criança pequena, tem criança maior, tem pré-adolescente, adolescente. Então é aquele monte de jeito. Mas é uma escola bem legal, principalmente agora que tem... Principalmente agora que tem horta, tem um monte de organização bonitinha de pintura que traz um clima mais amigável para o ambiente. Antes, onde eu estudava, era um andar, que era bem obscuro. Mas agora parece ser um lugar legal. Aqui é a famosa rua do Cibó. Não sei por que se chama assim. Não sei por que tem muita gente na rua que fica assim, pô, tendo caçorvina. Igual o resto de Jumbi. Mas tudo bem. E aí Se inscreva no canal 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 Então se você gostou Dessa retribuição a gente E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse formato do vídeo Meio diferente Mas também Uma coisa do canal Porque isso aqui é tipo Um canal televisão Entendeu? Vai ter conteúdo Disse daquilo Você assiste o que você quiser Então se inscrever no canal Então se inscrever no canal Então se inscrever no canal Então se você gostou Então se você gostou Dê aí sua contribuição Como você quiser Obrigado a se inscrever no canal Obrigado a todos que fizeram no canal Obrigado a todos que fizeram parte desse vídeo Obrigado a todos que fizeram parte desse vídeo Que de certa forma fizeram ele acontecer E eu acho que é isso Então obrigado Valeu Caso aqui vovô morou O meu pai é doido Que chão, cara O meu pai é doido O meu pai é doido Jupia ainda pode ser uma cidade pequena Mas é enorme em talentos Amizades Histórias O povo daqui certamente tem o desejo De voar E alcançar Onde jamais antes alcançaram Sem nunca esquecer A pequena cidade Aonde seus sonhos começaram O povo daqui certamente tem o desejo 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 O povo daqui certamente tem o desejo